Governo Lula e as tensões com militares. Uma crise com militares e governo Lula está cada vez maior. E até mesmo a grande mídia começa a falar sobre isso, então o negócio está ficando interessante. A questão é, quem é que vai vencer essa batalha? Quem é que vai vencer essa briga? Nós, como conservadores, torcemos para a briga. Queremos que ele brigue mais e mais e mais. E no final de tudo isso, que as forças armadas acabam vencendo. Esse é o nosso desejo, porque realmente, se você quer o bem do Brasil, não tem como o Brasil andar bem com Lula como presidente. Nós precisamos votar o Lula fora do Brasil. Nós precisamos trazer a direita de novo para que o Brasil possa voltar a crescer. Hoje, aqui nos Estados Unidos, nós voltamos a passar vergonha. O Lula faz uma fala ridícula, vergonhosa, uma fala que nem o Zilinski bateu palma. Quer dizer, aquela vergonha que nós voltamos a ter em ter um presidente tão ruim. Um presidente que traz em si todo o seu currículo com ele. Onde ele vai, todo mundo sabe quem é ele. E diga-se de passagem que o Lula vai visitar o Brasil essa semana. Vai sair daqui mais cedo e já está visitando o Brasil. Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não deu joinha, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos a chegar ao máximo de pessoas possível para que eles entendam essa briga entre o Lula e as Forças Armadas. O que está acontecendo. Eu quero usar algum vídeo aqui, por exemplo, do Coppola, para mostrar uma coisa que ele falou aqui. E mais uns vídeos aí que a gente vai entender muito. Então fica ligado com a gente. Dá o joinha, não esqueça. Tem muita gente esquecendo o joinha. E o nosso propósito é chegar a 10 mil joinhas. Vamos lá. Vamos direto ao assunto. Vamos mostrar aqui esse vídeo, um pedaço desse vídeo, do Caio Coppola. Que é um cara sensacional. Vamos lá ao nosso querido Caio. Vamos lá. Espera aí. Olha só. Vamos ver o que ele fala aqui. Bem-vindos a um boletim Coppola sobre o desejo do PT de alterar a nossa lei maior para afastar militares do governo e para limitar as prerrogativas constitucionais das Forças Armadas. Cara, afastar os militares do governo e mudar a Constituição para afastá-lo também da Constituição. Isso aqui é aquela coisa que a gente começa a analisar. O PT se uniu agora com o Partido Comunista Chinês e fizeram acordos. O Lula está indo para cima da Europa, para cima dos Estados Unidos e está ficando do lado da Rússia. E aí você vê o PT querendo tirar os militares da política e querendo mudar a Constituição para também tirá-los da Constituição. Ou seja, a gente começa a ver os passos, os passos largos do Lula para alcançar um objetivo petista que a gente sabe qual é. Então precisamos estar observando, precisamos estar olhando o que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos lá, Caião. Se militares da ativa não possam se candidatar nas eleições, parlamentares petistas agora se articulam para vetar de vez a participação de membros das Forças Armadas em cargos do governo e para excluir da Constituição a previsão de garantia da lei e da ordem. O deputado que lidera o recolhimento de assinaturas para essa proposta afirmou, Nosso objetivo é que os militares não participem da vida política e precisamos mudar a concepção do artigo 142. Então o objetivo deles é tirar os militares da política. Claro que os militares, entendendo que a política é o que faz, é onde está a batalha, claro que os militares querem ter os militares na política. Então sem os militares na política, quem é que vai lutar para o lado dos militares, o direito dos militares? Então esse que é o perigo. Os militares estão vendo isso. Então é claro que isso cria uma confusão. É claro que isso cria uma briga. A grande verdade é que o Lula, desde quando ele entrou no poder, já tem o que, nove meses, o Lula, ele não fez paz com nada. O Lula simplesmente está, como ele mesmo disse, ferrando, mas não somente com o Molo. Ele está ferrando com o Brasil inteiro, com todos os brasileiros. Mesmo aqueles que não fizeram o L, estão se ferrando no dia de hoje. Mas ele começa a ir para cima dos militares cada vez mais com o objetivo de tirá-los, com o objetivo de sacá-los da política, onde eles podem fazer política em favor, em benefício dos militares. Tira eles dali e começa a fazer o jogo deles. E agora querem entrar na Constituição para mudar alguma coisa também. Apesar da clareza e da literalidade do texto, o artigo 142 é fonte de divergência entre os aplicadores do direito. No STF, por exemplo, em sede liminar, prevalece a tese de que as Forças Armadas não poderiam se intrometer nos poderes. E sua atuação deveria se limitar essencialmente a questões de segurança pública. Aqui a gente pode ir para um dos argumentos que as pessoas tiveram durante as eleições. A Suprema Corte, eles julgaram entre eles ali esse caso e eles chegaram à decisão de que não é prerrogativa das Forças Armadas fazer isso. Ou seja, eles, do entendimento deles, a pessoa fala, mas Fábio, isso é inconstitucional, eles erraram. Então, pessoal, se é inconstitucional ou não, não faz a diferença de quando eles fazem a lei. Então, eles decidiram, eles interpretaram que não é as Forças Armadas. Então, agora, já está interpretado que não são. Ainda que muitos juristas dizem, por exemplo, como esse aqui. Jurista Ives Gandra Martins, consultor da Constituinte, escreveu, aspas, Cabe às Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer dos poderes, executivo, legislativo ou judiciário, forem chamadas a intervir. Quer dizer, de acordo com o Ives Gandra, se as Forças Armadas estão disponíveis a entrar em ação quando qualquer dos poderes pedir para que conserte algo, para que resolva um problema. Assim é o entendimento dele. Então, por isso que, na cabeça dele, era uma prerrogativa das Forças Armadas agir quando há o pedido dessa ação por qualquer dos três poderes. Já o STF chegou à conclusão de que não é bem assim e que não é as Forças Armadas. Mas são eles que têm a decisão. Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem e não para rompê-la, já que o risco de ruptura... É isso aqui o que aconteceu muito no Brasil. As pessoas dizem que o cara que não é golpista é golpista, o cara que é direita é de extrema, ultra, super, duper direita, todo esse montão de mentira. Então, aqui é a mesma coisa. As Forças Armadas estavam ali para cumprir as leis. Não é para dar golpe, não é para descumprir as leis, não é para fazer coisas erradas. Não. Eles estão preparados para entrar em vigor, para fazer com que a lei seja cumprida. É isso que foi falado. A ação de pessoas preocupadas em desestabilizar o Estado. Exato. O autor acrescenta. Se os poderes deixarem de ser harmônicos, deixarem de ser independentes e colocarem em risco a democracia, com invasões de competência... Quem é que está aqui no nosso vídeo e acha que já não há mais o poder harmônico? Já não há mais independência? É um se metendo no outro. É, por exemplo, o STF se metendo no Executivo, o Executivo se metendo no Legislativo, o Legislativo se metendo no Judiciário. Quer dizer, virou uma sopa aí, uma sopa de resto. Então, quem é que... Você já viu isso, que realmente já estão se metendo, já não tem mais essa harmonia. Bota aí. Para assustar tais invasões, um dos poderes atingidos pode solicitar intervenção apenas para cessar a invasão e para nada mais. Seria curioso se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal invadisse a competência normativa do Parlamento e, para zelar por ela, tivesse o Congresso Nacional, portanto o Parlamento, de recorrer ao próprio poder invasor para assustar sua ação. Fecha aspas. Mas aqui o professor Ives faz uma ressalva muito importante sobre a sua interpretação particular do artigo 142. A reposição da lei e da ordem seria pontual, isso é, naquele ponto rompido, sem que as instituições democráticas fossem abaladas. A depender da vontade daqueles parlamentares do PT, toda essa discussão doutrinária será superada em breve. Afinal, uma mudança no texto constitucional enterraria de vez qualquer possibilidade de atuação legítima das Forças Armadas para garantir a independência e a harmonia entre os poderes, bem como para reestabelecer a lei e a ordem. Aguardemos o resultado dessa disputa entre petistas e militares. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil. Então, qual a sua opinião? Você acha que você concorda ou você discorda? Vamos lá, dois pontos. Um, do PT querendo tirar os militares da política, que não possa mais ter militares na política. E dois, tirar as Forças Armadas do artigo 142, onde as Forças Armadas não poderão mais exercer sua função ali, etc. Vai no comentário e diz para mim se você é a favor ou você é contra essas coisas aí que foram faladas. Aí aqui eu tenho que botar um vídeo aqui daquele famoso faz-me-ri. Aquele vídeo que você assiste, você fica assim, é inacreditável. Você escuta, você vê, e você não pode acreditar naquilo que você está ouvindo. Olha só, a gente resgatou esse vídeo aqui, olha isso aqui. Eu gostaria de perguntar à senhora, objetivamente, se a senhora acha juridicamente possível haver um candidato da Presidência da República condenado e preso. O direito brasileiro não permite que haja, pela lei da ficha limpa, o registro válido daquele que tenha sido condenado a partir de um órgão colegiado. Ou seja, basicamente, de segunda instância. Ou seja, a senhora está dizendo que... Juridicamente é isso que se tem no Brasil. Uma candidatura, então, de um sujeito condenado em segunda instância, ela não poderá existir. É o que tem prevalecido na jurisprudência da justiça eleitoral brasileira. É o que tem prevalecido na jurisprudência da justiça eleitoral brasileira. Lembrem-se sempre do ensinamento do mestre Miyagi, em Karate Kid. A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar. Ah, meu Deus do céu, cara. O que o Brasil virou, pessoal? O presidente do Brasil. A paz do Brasil virou uma comédia. Eu não sei qual dos dois é a maior comédia. Se a ministra ali da Suprema Corte, falando que não tem como, não tem como, não tem como. Aí fizeram. E aí o outro. Tem que ir pra não chorar, pessoal. Tem que ir pra não chorar, porque é muito triste você ter que assistir um negócio desse aqui, cara. É muito complicado. Vamos lá rapidinho agora, ver as cagadas do Lula. Olha só isso aqui. Rapaz, você lembra que na época do Bolsonaro, a cada dois dias nós tínhamos um pedido, uma exigência? Juiz da 24 horas, juiz da 48 horas, juiz da 2 dias, juiz da isso, juiz da aquilo. Era todo dia, tinha uma dessa pro Bolsonaro. Será que esse aqui é o começo de Torres Elas? Vai começar a cair essas coisas contra o Lula agora? Juiz da Dias pro Bolsonaro falar isso e aquilo, pro Lula? Vai ser interessante. Vamos lá. Zelinski permanece imóvel. Olha isso, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra você ver melhor. Assim. Olha isso. Zelinski permanece imóvel e não aplaude discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU. Não aplaudiu porque foi uma vergonha. É uma vergonha ver o governo Lula falando um bando de asneira. O governo Lula foi para a ONU fazer uma política, falar um montão de asneira local. O cara passou uma vergonha universal, como sempre. Quer dizer, não sabe nem o que estava fazendo ali. O bom é que ele já está agora visitando o Brasil. Daqui a pouquinho ele vai visitar o Brasil. Lula cobra fim de embargo a Cuba em discurso na ONU. A esquerda sempre com esses argumentos de embargo. Sempre esses argumentos do país rico querendo pegar o país pobre. Porque isso aqui foi uma doutrinação. Outro dia eu estava explicando para as pessoas lá no nosso grupo de WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Entra no grupo do Telegram. Do Telegram você não precisa. Ninguém bota mensagem. Só que eu boto a mensagem ali, sou eu e mais uns quatro ou cinco administradores. Então o seu celular não vai encher. Você não vai ter milhões de mensagens. Mas você vai ter todas as notícias que acontecem no momento. Você não vai perder mais nada. Então entra no nosso grupo de WhatsApp ou no nosso grupo de Telegram e participe. Porque o que acontece? Você vê a esquerda, que eu estava falando para as pessoas no grupo de WhatsApp, que ela doutrinou todos nós. Então não se sinta mal. Não se sinta assim como que, poxa, eu sou uma... Não. A esquerda manipulou geral. O Brasil todo foi manipulado. Sempre quando você vê um filme, escuta uma música, vê jornal, lê uma revista, um ônibus passa com um desenho, com uma propaganda. Tudo isso é meio de manipulação. Tudo isso. E nós, quando éramos crianças, crescemos sendo manipulados. Crescemos sendo manipulados. Ah, Fábio, eu cresci na época do ministro dos militares. Assim mesmo você era manipulado. Todo mundo era manipulado. A diferença é que muitas pessoas quebraram essa manipulação e acordaram, outras continuam. Então, por exemplo, uma das manipulações que foram feitas pela esquerda é você estar contra o imperialismo. Está contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos é imperialista, malvadão. E eles são ricos porque nós somos pobres. Os Estados Unidos é milionário porque ele explora os países pobres como o Brasil. Isso é falácia. Isso é coisa de esquerda. Isso é a mesma coisa que a esquerda diz, que o cara é pobre porque o outro é rico. É a mesma coisa. Eles fazem isso para tentar juntar o povo, para tentar ganhar capital político. Então é isso que eles fazem. Então a pergunta é, quando os Estados Unidos, quando Cuba estava aberta, tinha várias empresas americanas em Cuba, os cubanos, os guerrilheiros, amigo do Lula, os fascistas como o Lula, eles se revoltaram, tomaram todas as empresas, expulsaram pessoas, prenderam pessoas. Então o que os Estados Unidos teve que fazer? Tomaram todas as nossas empresas. Ou a gente entra em guerra, ou a gente simplesmente deixa eles e a gente sai. Então não é que os Estados Unidos colocou embargo em Cuba. A própria Cuba colocou embargo sobre si. Imagina você, você tem um país que tem as lojas brasileiras. Bom, imagina não, isso aconteceu na Bolívia, não foi? A Bolívia roubou a Petrobras? Simplesmente roubou. Só que a diferença aqui dos Estados Unidos, na mesma hora que roubou as empresas americanas, os Estados Unidos parou de fazer negócio com a Cuba. Lá no Brasil o problema é que a Bolívia rouba a gente, a Venezuela rouba a gente, Cuba rouba a gente e nós continuamos fazendo negócio com eles. Ou seja, o Lula é um párea do comunismo. A única diferença é que muitas pessoas acham que ele é o párea do Biden. Não é, ele é o párea do comunismo, o que é pior ainda, muito pior. Então as pessoas têm que entender isso. Então o que acontece? Eles forçaram os americanos a sair. E sempre tem a narrativa de que, ah, é uma neocolização, ah, que vocês estão ali, por isso que o país não cresce. Tá bom, vocês reclamam quando os Estados Unidos estavam em Cuba. Agora os Estados Unidos saiu, vocês reclamam porque os Estados Unidos saiu. Ou seja, não tem jeito, é pura hipocrisia dessa galera. A vergonha. Vamos lá. Lula defende liberdade de imprensa e cita Julian Sages. Não sei se você sabe quem é o Julian Sages. O Julian Sages, ele foi preso por vazar algumas informações confidenciais. Eram informações top secret que ele vazou. E por isso que ele foi preso e continua preso na Europa. Então o Lula, engraçado, porque a gente cai naquela loucura da esquerda, né? A esquerda, eles, o pessoal da esquerda, eles são assim. Eles simplesmente se contradizem todo o tempo. Pensa comigo, o Lula foi para a ONU lutar por um jornalista que está sendo perseguido na Inglaterra e Estados Unidos. Mas o mesmo Lula foi aquele que expulsou, tentou expulsar jornalista lá no primeiro mandato dele. O Lula é o mesmo presidente que hoje no Brasil nós temos duas mãos cheias de jornalistas perseguidos no Brasil. Temos jornalistas presos, temos jornalistas que têm asilo político nos Estados Unidos. Eu posso botar aqui de cabeça. Nós temos o Eustáquio que está perseguido, está fugido do Paraguai. Nós temos o Flutuoso que está preso. Nós temos o Alando Santos que está foragido, ou seja, está aqui com asilo político nos Estados Unidos. Temos o Constantino que está nos Estados Unidos sem poder voltar para o Brasil porque foi tomado o passaporte dele. Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos. A gente podia colocar o outro, qual o outro cara lá? Tem uns outros aí. A gente chegaria a 10 fácil se a gente contasse todos eles que estão perseguidos, todos eles que estão... E não, mas a preocupação dele é com o cara de fora. Porque o Lula não está preocupado com o povo brasileiro. Já visitou o sul do Brasil? Não, porque ele não tem preocupação com o povo. Nunca teve. Agora, ele está preocupado com o jornalista lá de fora que vazou algumas coisas. Mas não está. Se ele estivesse preocupado com esse jornalista e estivesse preocupado com os outros jornalistas brasileiros, eu até iria, pela primeira vez na vida, aplaudir o Lula. Mas isso não acontece. Eu quero a soltura e o término da perseguição aos jornalistas brasileiros e também gostaria que o Assange e o Snowden fossem soltos e perdoados. Porque eu acho que eles vazaram mensagens sigilosas, mas eles fizeram um bem ao mundo em mostrar as falcatruas que são feitas por dentro do sistema. Então, eu acho que eles deveriam estar soltos. Mas todos eles. Não somente o cara que é de um lado. Lula defende liberdade de Assange e cita liberdade de imprensa. Só que ele não quer liberdade de imprensa. O Lula que cita liberdade de imprensa foi o Lula que o Estadão disse que tem um poder autoritário. Esse que é o mesmo Lula. Rússia rapta crianças de territórios ucranianos, afirma Zelensky. Nós sabemos disso. Nós sabemos que os russos, eles rapitaram milhares de crianças, levaram para a Rússia. E só Deus sabe onde essas crianças estão nesse momento. É um dos pontos pelo qual ele é perseguido ou procurado pelo Tribunal Internacional, que o Lula diz que não quer prender o Putin, mesmo se o Putin estiver no Brasil. O Putin, que nomeou juiz para a corte internacional, disse que nunca ouviu falar da corte. É um absurdo, um absurdo que a gente vive. Lula antecipa a sua volta de New York e chegará ao Brasil na quinta-feira. Finalmente, o Lula vai visitar o Brasil, pessoal. O Lula chegando no Brasil aí, hein? Visita do Lula ao Brasil. Interessante. Vamos lá. Flávio Dino se irrita com ataques do PT para dividir a pasta da justiça. Falei para vocês que a esquerda está em atrito, a esquerda está brigando. E isso aí nós temos que torcer para a briga, cada vez que eles briguem mais. Arthur Maia rebate oposição e diz que não tem poder, diz não ter poder para mudar a relatora. Ou seja, o Maia, ele diz, porque a oposição pediu, ele não ter poder para mudar a relatora. A relatora que vai fazer um relatório que não vai valer absolutamente nada. O relatório totalmente manipulado, contaminado, né? Que ninguém vai acreditar. Como eu falei lá no começo da CCPMI, falei que teríamos dois relatórios. Um que é o dela e um que vai ser da direita. Deus abençoe a todos. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, galera. E aí